Valeu, Renan. 10 horas 9 minutos, a gente vai voltar a falar sobre a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que rejeitou o pedido do PL de anular parte dos votos do segundo turno e dar a vitória a Jair Bolsonaro. Vamos conversar aqui no Novo Dia com o deputado federal pelo PL de Mato Grosso, José Medeiros. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. A urna que o elegeu o deputado federal pelo Mato Grosso no dia 3 de outubro é diferente da urna que elegeu o Lula no dia 30 de outubro? Não, são as mesmas urnas. E por que o resultado do primeiro turno vale ou do segundo não? Ninguém falou que o resultado do primeiro turno vale ou do segundo não. Então por que o PL foi ao TSE? O PL foi ao TSE porque a lei diz o seguinte, que primeiro ela diz que todo mundo tem direito à petição, segundo ela diz o seguinte, que quando você tiver indícios, indícios fortes, você leva isso à justiça eleitoral para que a justiça eleitoral avalie que decisão tomar. E o PL encontrou indícios e indícios muito fortes e levou ao TSE para que o TSE julgasse o que fazer, analisar-se e disse que, em confirmando o que os técnicos da auditoria do PL encontraram, que fosse então anulado os votos daquelas urnas. Foi isso que o PL fez. E o PL, até por sugestão, mandou, obviamente, sobre os do segundo turno, mas já mandou junto também os do primeiro turno, porque as urnas são as mesmas. Então não fez essa distinção, ora, os votos do primeiro valem ou do segundo não valem. A discussão que se fez foram sobre a distinção, o comportamento entre as urnas de 2020 e as urnas antes de 2020, que umas você tem como fazer o link e achar esses votos pertencem a essa urna, que pertence a essa sessão, que pertence a essa zona, que pertence a esse município. As outras, não é possível fazer ligação nenhuma, portanto, não é possível fazer a tão propalada auditagem que se dizia ter as urnas. Portanto, foi isso que o PL pediu, mas submeteu ao TSE para que o TSE se pronunciasse. E o TSE se pronunciou, né, deputado? Não. Não? Não. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não é um pronunciamento do TSE? Não. Isso é cerceamento de direito de petição, isso é abuso de autoridade e isso não é aceitável em um país democrático, porque você, o juiz existe para dizer o direito, o juiz existe para que as pessoas recorram ao judiciário e o judiciário analise e então diga o direito. Se o juiz, o judiciário simplesmente estivesse, olha, não pode ter direito de petição, então não tem. Então não precisa ter judiciário, não precisa ter juiz, a gente não precisa gastar bilhões com o Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro, veja que na primeira, antes de ontem, aliás, no primeiro dia que nós entregamos a petição, qual foi a decisão do ministro? Faça um aditamento, faça um aditamento com os dados do primeiro turno. O PL então disse, olha, fez a informação e disse, já está aí na petição e está dentro do relatório. O ministro então disse, não, mesmo assim eu não aceito. Isso não é aceitável dentro da legislação brasileira. É isso que nós estamos diante desse impasse. Nós estamos no momento em que um homem só é dita o que é lei e o que não é lei no Brasil e dita o que as pessoas podem ou não dizer é sob pena de tirá-las do ar, é sob pena de que o que ele não concordar seja rotulado como verdade ou como não verdade. Isso não pode acontecer. Na decisão também, né, deputado, ele fala de litigância de má fé, que é quando alguém, uma pessoa física ou pessoa jurídica, vai à justiça com alguma outra intenção que não aquela que está na superfície. Como é que o senhor avalia esse argumento do ministro? É lamentável que no momento em que a população brasileira e que desde o início, quando nós estávamos lá na Câmara, antes do período eleitoral, querendo modernizar essas urnas e querendo que houvesse o voto com as cédulas impressas, nós queríamos o que transparência, querendo que o ministro fez, ele interferiu no processo legislativo e de uma noite para o dia mudou a composição daquela comissão através da interferência com os líderes partidários e enterrou-se aquela votação. Então, o que é que acontece? Através de interferência dentro do legislativo. Esse foi o primeiro indício de que não queriam transparência. E depois vieram vários sinais nessa mesma linha. Cada vez que você fala em urnas, parece que você está cometendo um crime. Tudo que o povo brasileiro e o PL até agora pediu não é nada demais. A gente só quer transparência. Quando foi as inserções de rádio, nós pedimos aquilo lá, foi provado, ele simplesmente negou de pronto. Agora o que nós estamos querendo e nós submetemos, nós não acusamos nada, nós dissemos, olha, foi achado essa irregularidade e nós queremos que os técnicos também observem e digam o que está acontecendo. Isso não é litigância de má fé. Nós queríamos, inclusive, que fosse partilhado isso junto para saber o que estava acontecendo. Agora, na impossibilidade de explicar, na impossibilidade de dizer o que está acontecendo, me parece que resolve dizer o seguinte, olha, calem a boca, vocês estão fazendo litigância de má fé. Isso não é aceitável, isso nós não podemos, em hipótese alguma, nós vamos recorrer ao pleno do STF e eu não tenho dúvida que será derrubada essa decisão, porque se não for derrubada, o direito no Brasil terá acabado. Você, um juiz pode muito, um ministro pode muito, mas ele não pode tudo. Há que se haver um controle sobre o poder, o poder não pode ser absoluto. Então, o que está o ministro demonstrando até agora é querer esconder alguma coisa. E o que é? O que está transparecendo é que está querendo esconder alguma coisa. Está querendo? Então, assim, a gente quer crer que não, mas tudo que se pede se nega de pronto. Nós estávamos ainda na entrevista coletiva, ele já estava negando. Isso não é aceitável. Deputado, eu vou agradecer a sua presença. Nós estamos aqui com o José Medeiros, deputado federal pelo PL de Mato Grosso. Vou agradecer a sua presença, que a gente tem que seguir aqui com o nosso noticiário. Obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado.